Nos últimos dias do ano é comum fazer aquele tradicional balanço de conquistas, realizações e também do que não foi positivo para a vida pessoal e profissional. Para a maioria das pessoas isso não é problema, mas para quem viveu aquele ano que vai ficar marcado para sempre como excepcional, essa retrospectiva é totalmente diferente. 2017, ano de turbulência na política brasileira e de crise na economia mundial. Mas semelhante a uma moeda que possui dois lados, coisas boas também acompanharam este ano difícil. 2017 foi um ano de superação para você? Sim. Qual foi a conquista mais importante? Faculdade. Foi tudo bem, graças a Deus, tudo em paz, em paz com a família, muito bem. É, foi, é muito bom. Teve alguma conquista importante ou faltou alguma coisa? Eu só trabalho, né? Tá procurando, né? Tá não aí na luta. Uma promoção. Bom, então valeu a pena. Com certeza. Muitas coisas boas aconteceram, né? Às vezes a gente lembra só do que aconteceu de ruim, mas a gente tem que levar em conta que coisas boas aconteceram também. Teve algum fato assim mais importante? Eu acredito que profissional, né? Eu consegui um sucesso profissional que não tinha conseguido em 2016. Para o educador físico e fisiculturista de Varginha, Thiago Goulart, 2017 foi um ano incrível. Entre abril e junho, o atleta teve três conquistas importantes na vida. Os bicampeonatos mineiro-brasileiro e o título mais almejado, o de Mister Universo, que é o ápice para um fisiculturista. Você me perguntava, Thiago, você não compete? Então, há três anos atrás, eu decidi me preparar especificamente para os campeonatos. E acho que está dando certo. Eu acredito muito na disciplina. Foi um ano de treinamento árduo, horário marcado, dia marcado e sem erro. Acho que a disciplina, a gente tendo disciplina e foco, os resultados aparecem. O exemplo de Thiago gera orgulho e motivação para os alunos e até para o sócio e colega de trabalho na academia de ginástica. Um atleta, para conseguir os seus objetivos, tem que trabalhar bastante. Muita gente vê só o resultado e não vê o tanto que ele trabalhou para conseguir alcançar essa meta. Então, quem vê ele trabalhando no dia a dia, vê o tanto que ele se esforça, sabe que é possível ter o corpo do jeito que ela quer, do jeito que ela escolhe, porque é um espelho para os outros. 2017 não foi um ano fácil para a educadora Flávia Marques, de Boa Esperança. Diagnosticada com câncer de mama, em julho passado, passou por cirurgia para a retirada do tumor e de parte dos seios. Não se abalou e até fez sessão de fotografias para a recordação do momento. O bom humor, ao encarar o problema de frente, a ajudou a construir uma bela história de superação. É realmente uma coisa muito difícil, né? Quando você recebe um diagnóstico, você tem câncer. E a única coisa que você pensa no momento é que você vai realmente morrer. Você não tem uma outra saída, mas você tem uma força maior e fala assim, vou sair dessa. E foi quando eu procurei o médico para poder fazer os exames e foi realmente constatado. Aí a médica me perguntou, então, o que nós vamos fazer? O que você quer saber? Falei, não, eu quero saber como fazer para tirar isso de mim. Aí foi quando a gente começou o tratamento. Falei assim, gente, eu vou passar por modificações. E não é uma plástica estética, vou fazer. Eu estou tirando por um motivo que afeta o sentimento da gente, é uma coisa assim, que é de uma hora para outra. Aí eu resolvi, foi muito legal. A médica mastologista de Varginha, Carolina Baroncelli, foi quem cuidou de Flávia. Considera a história da educadora, entre tantos pacientes que tem, como um exemplo de superação. Flávia é uma paciente muito especial, ela recebeu com bom humor o diagnóstico de câncer, o que não é fácil para uma mulher tão jovem, né? E em todo momento ela teve muita fé, muita coragem, muita vontade de ficar boa. E isso fez toda a diferença. Fez uma cirurgia grande em que a gente tratou o câncer, reduziu as duas mamas, ela tinha mamas muito volumosas e ela teve uma recuperação excelente, não teve nenhuma complicação, nenhuma dificuldade, se queixou pouco de dor. Porque não adianta a gente oferecer o que tem de melhor de tratamento se o paciente não quer ficar bem. O paciente tem que acreditar também que vai ficar bem e tem que ajudar nesse tratamento. Assim a nossa chance de tratar e curar com efetividade é muito maior. Não se sabe ao certo a receita de sucesso, mas na opinião de nossos entrevistados, a dica é simples e poderosa. A gente tem que afastar de tudo que é pessoa que não traz nenhum benefício para a gente. Saber também o que realmente a gente quer, se a gente nasceu para isso também, que às vezes não adianta forçar alguma coisa que você não nasceu para isso. Quando a gente se dedica ao máximo naquilo que a gente gosta, com certeza a gente vai colher os frutos no futuro. Não há nenhum de nós que não passe por alguma dificuldade ao longo da nossa vida. Sempre existem pedras nos nossos caminhos. Mas se a gente aproveitar essas oportunidades e não entender que são castigos e são presentes para que a gente possa se tornar pessoas melhores, aquela dificuldade serviu de uma lição e a gente vai ser mais feliz ao longo da vida. Parabéns ao Tiago pelas conquistas e também para a Flávia, que enfrenta o maior dos desafios, que é a luta pela saúde e pela vida. Que 2018 seja um ano de grandes vitórias para todos nós.